Olá, tudo bem? Vamos aqui a terceira análise do livro Apologia Razão. Capítulo 2. O Diabo Não Existe. Em minha opinião, a opinião do Aparecido. A primeira mentira que as pessoas inventaram é que Deus existe. A segunda mentira é que Jesus existiu. A terceira mentira não é diferente das primeiras. Inventar um diabo. Que o diabo existe. Essa trindade mentirosa existe somente para pessoas que não usam a razão. Obviamente, existem outras mentiras. Como, por exemplo, Espírito Santo. Nossa Senhora de Aparecida Santa Luzia e inúmeras... Inúmeras outras mentiras que tem perna curta. Exatamente. O que ele vem falar aqui é a comprovação que Deus é um prágil de Zeus. Exatamente. E Jesus é o prágil de Horus. Quanto ao Espírito Santo, é o prágil de Ra. Uma força egípcia. E Sete é o Deus da destruição e das sombras. Quer dizer, no cristianismo, nada é original. Tudo tem que ser prajado, copiado. E você é obrigado a engolir por causa da fé. Questione, duvide, procure, pesquise. Veja o que você está fazendo. Como o nosso querido Aparecido. Tenha certeza, que assim, vocês vão conseguir fazer. Fazer a diferença. Só aprender. Aprendam. Não sejam mágicos de manobra. Então, pessoal. Vamos falar sobre o diabo, que é uma figura mitológica inventada pelos povos primitivos, nos tempos da pré-história. Talvez o ser humano tinha bom senso, sinceramente, ou do mundo. E penso que foi nessa observação que nossos antepassados criaram a figura imaginária do diabo. Não só do diabo, mas também a de deuses, de todos os deuses. Essa é uma maneira de frear as pessoas a não questionar as religiões. A meter medo nelas, como é o medo do inferno, da punição eterna. Naquela época pré-história, como eu falo nos meus primeiros vídeos de Google Epec, onde o homem largou de ser coletor e caçador. Ele precisava de figuras sinistras para compreender as coisas sobrenaturais. Para compreender o que eram deuses. Então, o homem tinha rituais nessa época, muito mórbidos, sacrifícios humanos. Então, pessoal, o homem, ele vivia sempre atrás dos deuses. Ele criava divindades e como cria hoje, como a pessoa adora a imagem do pastor. Adora o futebol. Adora todas essas coisas. Tudo isso, gente, são crenças. Crençam. Comecem a propagar os valores da ciência. Porque assim vocês irão para frente. Questione. Aqui ele fala um pouco. Vamos falar sobre o diabo, uma figura mitológica inventada por povos primitivos. Quer dizer, são seres que não tinham conhecimento do que era depois da morte. E também ele fala que nasce devendo. Todos os deuses. Nas minhas pesquisas. Descobri que existem outros deuses do passado histórico. Menken tem uma frase que mostra o lado irônico desses deuses. Que diz assim. Todos foram deuses da mais alta dignidade. Todos foram deuses da mais alta dignidade. Deuses de povos civilizados, adorados e venerados por milhões. Todos eram onipotentes, oniscientes e imortais. Todos estão mortos. Quer dizer, que todas as divindades que as pessoas cultuavam no passado. Como eu disse na minha análise passada. Não passam de escombros e peças ruídas, quebradas. Que são simplesmente refeitas pelo homem como parte de uma história de um povo. Então, o homem faz seus deuses e o tempo os destrói. É isso aí gente. Dá um like para o meu vídeo. Me ajudem a compartilhar as verdades do nosso querido aparecido. Para que a gente possa realmente sair, libertar as pessoas da religião. Isso aí, valeu. E até a próxima análise. Até mais.